Esse é o recílio Kukitachi ESR50, é o recílio provavelmente fabricado no Brasil. O recílio Kukitachi ESR50, é o recílio provavelmente fabricado no Brasil. O recílio Kukitachi ESR50, é o recílio provavelmente fabricado no Brasil. Esse é o sinal bem fraco. Aqui eu vou tocar o auxiliar 1 e tem o auxiliar 2. Eles não tem a posição auxiliar aqui no final, mas tem aqui as pontes de tempo. Tem aqui o tempo 2. Eu vou sair perto porque eu tô sem o CD player no momento. E aí? 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 O áudio é bem simples e as caixas porque as caixas são muito pequenas. O áudio é bem simples e as caixas são muito pequenas. O áudio é bem simples e as caixas são muito pequenas. Vou mostrar aqui atrás como é que funciona. O áudio é bem simples e as caixas são muito pequenas. Vamos lá. O áudio é bem simples e as caixas são muito pequenas. Vamos lá. O áudio é bem simples e as caixas são muito pequenas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.